Fala meus princesas e princesas, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje um vídeo mega legalzão da vida, porque, cara, eu acho que eu te atrago um vídeo falando do mod de Dark Souls com a metralhadora e tal, que era bizarro, mas eu não achei que esse título poderia ser superado por este mod. Pois é, vocês vão ver o que é, porém antes a gente tem que se preparar para esse mod. Prontinho, agora estamos preparados para jogar isso aqui. Vocês devem estar vendo aqui agora, porque I wanna be the very best, mané. A gente vai se divertir um pouquinho aqui. O que significa este mod, né? Vocês estão vendo esse cara ali? Está vendo? Vocês estão vendo esse cara aqui, esse cara felizão aqui, ó. Pois é, eu não tenho arma para atacar ele, né? Mas eu posso... Espera aí, demonstração errando aqui, mané. Eu posso... Olha! Eu posso capturar ele. Sejam bem-vindos! Ele está tentando fugir. Ele fugiu, mané! Ele fugiu! Caraca, o cara está estragando minha apresentação toda, véi. Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Sejam bem-vindos ao mod de Pokémon em Dark Souls. É isso, basicamente. Olha que maravilha. Porém, é óbvio que a gente não vai lutar com espada. O Ash não luta com espada. O Ash só perde usando Pokémons, né? Então nós vamos perder usando Pokémons aqui, mano. Deixa eu invocar meu Pokémon desgraçado. Olha! Nós temos um Krab, mané. Um Kingler. É Kingler o nome daquele caranguejo? Vai, esqueleto. Vai, bichinho. Não perde. Não perde, bichinho. Mano, é muita moral. Olha isso. Hit Kill, mané. Hit Kill, mané. Eu acho que talvez esse mod aqui... Seja um dos melhores mods já criados pela face da humanidade. Né? Vem, esqueletinho, mano. Eu testei esse mod aqui um segundo antes. E esse esqueletinho... Esqueletinho? De onde eu tô tirando esqueletinho? Este... Este caranguejo. Esse Krabby. Ele é muito l errado, véi. Olha isso. Vai lutar lá, vai. Vem cá, bichinho. Vem. O que provavelmente deixa o jogo muito mais difícil. Porque olha isso. Não, mano. Não deixa o cara te atacar assim, não, véi. Ah, mano. Vai, vai. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele, arrombado. Isso. Vou distrair. Vai. Ataque com o Sônico. Ele errou. Deu um mix. Maravilhoso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente capturou aquele Undead. Né? A gente vai pro centro Pokémon. Que é basicamente a fogueira do jogo, né? Eu só quero ver como que eu vou lutar com o chefe aqui, mas vambora. A turno spell. Olha. Podemos colocar o Undead aqui. Agora o bicho vai... Eu espero que pelo menos o Undead ele seja mais rápido, né? Vai, Undead. Ria de Undead, mané. Vai, mané. Vai lá. Mete a porrada. Boa. Olha, meu Undead está... Tá bom, mané. Você pode, inclusive, nesse mod? Peraí, cara. Você pode acariciar. Olha isso. Você pode fazer um carinho no seu Pokémon. Ai, ai, mano. Imagina o cara sentado no vaso. Pensando. Que mod eu vou criar hoje? Já sei. Um mod de Pokémon. Vai, vai, Pikachu. Pô, mané. Vem, vem. Ih, dois, mané. Dois. Vai, vai, vai. Meu amigo, meu Undead vai se ferrar. Boa, boa. Vai, filhão. Vai, filhão. Esse jogo é basicamente... Você jogou no multiplayer de Dark Souls. Você só assiste seu amigo matar o boss. Vamos ignorar esses treinadores aqui, né? Esses Pokémon aqui. E vamos direto para o que interessa. Eu quero saber como que eu vou derrotar esse chefe. Só isso. Eu posso bater com a minha Pokébola, tá ligado? Será que dá para capturar o chefe, mano? Tem level esse bagulho, né? Beleza, vamos soltar nosso Undead. E vambora para o combate. Como ninguém não quer nada, né? Eu vou tentar capturar. Não pode. Mano, meu Undead morreu. O primeiro ginásio a gente nunca esquece, mano. Isso aí. Não, não baixei ele, não. Não baixei ele, não. É meu amigo. Vai, vou matar ele, mané. Mata ele, mané. Boa, Pikachu. Vai, Pikachu. Ai, meu Deus. Não, não. Não, o Rollo errou, mané. Que inútil. Meu Rollo morreu, filho da mãe. Mano, vamos ter que confiar no caranguejo, mano. Putz, o caranguejo vai morrer com um golpe. Ai, caranguejo. Vai, só mais um hit. Vai. Droga, está tudo morto. Meu Pokémon quase ganhou, velho. Vai, bichinho. Vai, bichinho. Ai, mano, olha isso, cara. Vai, caranguejo. Caraca, o caranguejo é muito lento, mano. Vai, caranguejo. É o caranguejinho ali. Ô, caranguejinho. Ô, caranguejinho. Vai, eu te protejo, amigo. Vai, caranguejo. Dá um golpezinho, caranguejo. Vai, caranguejo. Mais um caranguejo. Não, não. Caranguejo. Aqui, ó. Aqui, tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Vem, vem. Mano, que caranguejo inútil, velho. Não, eu vou conseguir, velho. A gente tá quase. Vai, rolozinho. Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Vai, rolo. Mais um, mais um, mais um. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Oh, nunca duvidei desse rolozinho, mané. Mano, velho. Esse foi o chefe mais difícil. E é o primeiro. Ainda ficou vivasso, ó. Mano, que desgraça, mané. Você acha que o bagulho vai ser tranquilo, porque é Pokémon e tal? Vai nessa, meu bem. Vamos lá, rolo. Caraca, que desgraça de chefe. Fiquei bolado agora, mano. Agora eu fiquei bolado, seriamente. Bora, vambora pra centro Pokémon. Cadê meu Pikachu, mané? Deixa, quando ele chegar e lurar aqui. Aí, luru aqui. Ó a vida dele, ó a vida dele. Mas tá de boa. Vamos, vamos pro centro Pokémon, mané. Vamos lá. Quê? Como assim? É um treinador. Quê? É o quê? Isso aí, vai lá, meu bebê. Vai lá, meu bebê. Mano, meu rolo tá bom demais. Ele é um treinador Pokémon, velho. Isso foi muito da hora. Mais um, ele jogou o segundo Pokémon dele. Cara... Cara, que incrível isso, mané. Essas poções, cara... N-A... Mano, eu sou muito burro. Eu usei a poção. Eu usei a poção. Achando... Vendo o que que era. Isso curava meu personagem. Curava meu Pokémon, no caso. Poção. Eu era pra ter usado isso na luta. Pra ficar a luta muito mais fácil. Mano do céu, velho. Que que... Eu deixei praticamente o jogo mega mais difícil, tá ligado? Fire Keeper. Será que ela upa o boneco, mano? Ok, meu rolo está curado. Ma... Ma... Calma aí, mané. Eu não estou aguentando a surpresa desse NPC aqui, não. Mano, muito bom. Esse monte é muito bom, na moral. Open Shop. Aqui eu compro... Ah, velho. Olha. Obrigado, controle. Olha, mané. Aqui eu compro... Só isso. Poção. E... Mais negócio pra capturar Pokémon. Vamos que eu quero capturar mais Pokémon. Quero capturar mais Pokémon. Será que esses cheios... Vou tentar capturar esse aqui, ó. Nossa. Mas o meu bicho é muito forte, que eu não consigo nem... É, Pokémon. Você vai ter que me defender aí. Vai, os bichos escapou tudo ali. Vai, vai. Rinha de andead. É assim que eu gosto. Não dá backstab não, mané. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Ah, eu não... Eu não atribuí o slot de cura, mano. Só me resta uma opção. Vai, caranguejinho. Ó, caranguejinho matou uma, né? Esse caranguejo é simplesmente aquele último Pokémon que você não upou, que sobra, tá ligado? Mas ele até consegue fazer o trabalho no final. Boa, caranguejo. Mas eu preciso recuperar meus bichos ali, véi. Eu já tive uma ideia perfeita pra uma luta. É agora que a gente vai ver. Para do combate, amigão. Vai, vai lá, amigão. Boa, vai. Mais um golpe. Puta merda. Será que dá pra capturar? Droga, mano. Meu level não é alto o suficiente pra matar a Mímica. Meu... Meu Deus. Ai, a Mímica agarrou ele. A Mímica agarrou ele, só que ele conseguiu atacar. Meu Deus, que Mímica é esse, véi? Mano, eu tô... Meu amigo, eu também sou muito bom. Eu tô achando que aquele Hollow é o meu. Mano, meu Hollow tá batendo em quem, mané? Mano, meu Hollow é retardadíssimo, véi. Vai, bate nele. Meu Deus, olha isso. Morreu. Meu Deus, morreu. Droga, não tem nem level, mané. Vai, caranguejo. Segura no andar do caranguejo. Ih, não consegue acertar o caranguejo. Ah, meu car... Descobri um potencial do meu... Ah, não, mano. Mano, meu caranguejo, ele é lento. Mas ele tem muito dodge. Ele tem muito atributo em dodge. Olha lá, o caranguejo tá metendo porrada em dois, mané. Matou, matou. Olha lá, o cara não acerta o caranguejo, não, mano. Mano, o caranguejo é OP, véi. Não, caranguejo, vai, vai, mais uma. Ah, caranguejo, pô, mano. Eu não posso elogiar o caranguejo, véi. Ai, que mod retardado, véi. E, meus queridos, eu vou encerrar por aqui. Esse aqui é o vídeo, esse mod maravilhoso. É o mod mais louco que eu joguei. Eu vou pesquisar mais sobre ele pra ver algumas dicas. Eu acho que eu vou jogar mais dele, mano. Eu vou jogar mais dessa bagaça. Tô nem aí. Muito obrigado, você ficou até o final. Um beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui.